Hoje o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade completa 5 anos. Uma solenidade em Brasília lembrou a data. A repórter Priscila Machado está com o presidente do ICMBio e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Um dos atos que marcou esse aniversário de 5 anos do Instituto foi a criação de duas novas reservas particulares de patrimônio natural nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Quem tem as informações para a gente é o presidente do Instituto, Roberto Vizentim. Qual é a importância dessa participação da iniciativa privada na preservação ambiental? Nós fazemos um reconhecimento muito especial do papel da sociedade civil e do setor privado, especialmente na conservação da biodiversidade, da natureza, exatamente porque isso revela um crescente movimento de conscientização e de engajamento do setor privado nessas metas associadas aos grandes objetivos ambientais e desenvolvimento sustentável. Então, portanto, ao criarmos essas duas unidades, que são sempre criadas a partir da iniciativa dos proprietários, dos proprietários das terras e desse patrimônio natural, é justamente um reconhecimento e uma indicação para que outros se motivem também e que isso cresça, essa participação cresça ainda mais. E é fácil para os proprietários terem essa iniciativa de transformarem as suas terras em uma reserva? No passado recente havia, sim, uma certa dificuldade burocrática para tal, que era um contrassenso, porque justamente você estava diante de quem se coloca numa linha de ajudar na conservação e tínhamos dificuldades. Hoje a norma é absolutamente transparente, clara, objetiva, direta e há muita facilidade de qualquer proprietário, um grupo empresarial que detém um patrimônio fundiário natural, que queira dar essa contribuição, fazer, portanto, a sua reserva particular. Um outro lançamento hoje, no aniversário do Instituto, foi uma instrução normativa que regula o abate, o manejo de jacarés nas reservas. Justamente, né? E é bom diferenciar o manejo. É uma prática absolutamente indicada e normatizada com base em critérios científicos e nada tem a ver com a caça ou com qualquer outro tipo de uso predatório da fauna nas unidades de conservação. Nós lançamos hoje uma instrução normativa que regulamenta esse manejo, essa forma de uso sustentável, no caso concreto, de uma espécie de crocodilianos, o jacaré-assu, cuja ocorrência se dá nos ambientes da Amazônia brasileira, sobretudo, mas que é apenas uma iniciativa que vai se desdobrar, então, numa política e numa estratégia adequada para o manejo da fauna. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que com essas duas reservas anunciadas hoje, são 602 reservas particulares do patrimônio natural em todo o país.